Olá, boa tarde para você que acompanha a TV Alfenas pelas redes sociais e no Informa Alfenas segunda edição de hoje, Douglas dos Bordados de Ariado é o segundo entrevistado na série de entrevistas com prefeitos eleitos da região. TV Alfenas irá transmitir ao vivo a posse dos eleitos para o governo municipal de Alfenas. Confira as decorações de árvore de Natal que são tendência em 2020. Vitor Correia fala sobre a vitória ao lado de Michael Souza no Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade. Você acompanha o Informa Alfenas segunda edição às 18h30 pela TV Alfenas, canal 33 HD e pelas transmissões ao vivo em nossa página oficial do Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Eu aguardo você e até lá!